Elas querem fuder, elas querem ficar forte Só querem dar buceta pros amigos que é do corre Então fica de 4, escuta o P7 Vai virando e a sobe, vai virando e a dente A jada de xereca pros caracão fucutete Vai virando e a sobe, vai virando e a dente A jada de xereca pros caracão fucutete Vai virando e a sobe, vai virando e a dente Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarro pro chefe da cintura ignorante Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor Vem o DJ, 24 me botou, vem o DJ E de xe� tú nosso o rei, o DJ E de xe�았어요 o rei, o DJ E de xe�� tú nosso o rei, o DJ E de xe�� ou meu bater E seu vídeo é musical, moleque do mandatão Moleque do mandatão